A Vale foi condenada a indenizar herdeiros das vítimas em 100 milhões de reais pelo rompimento da barragem de rejeito de minério da empresa na mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Em nota, a mineradora afirmou que vai analisar a decisão. Uma decisão semelhante ocorreu em junho deste ano, quando a justiça determinou o pagamento da mesma quantia. A tragédia de 25 de janeiro de 2019, provocado pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, matou 270 pessoas. Agradecimentos com o transporte da barragem de rejeito de minhas gerais. Obrigado.